Olá meus amigos tudo aqui quem fala aqui hoje eu trago para vocês um pequeno vídeo de tutorial isso mesmo vou fazer um tutorial aqui de speedrun de Rayman tá esse aqui serve tanto para o Rayman Orange tanto para o Legend mas eu tô usando o Legends aqui como um exemplo tá e bem esse aqui vai ser um compilado de três macetes tá um três glitch mais ou menos né vamos pegar o Rayman né o truque é o seguinte vamos lá tá vendo aqui o primeiro macete vou deixar na tela e os botão vocês apertarem tá não se preocupa não ó você correr mais rápido aqui parece que demora demora muito né com certeza demora pra caramba mas se você usar o macete aqui que eu vou ensinar vocês agora tá tá na tela aí na tela os botão aqui eu não sei como é que é no PC mas no controle é assim ó Opa É as vezes as vezes dá isso aqui mas é sem vontade não é falta de treino né meu falta de treino meu com certeza então esse aqui é o pequeno grito que você ir mais rápido mas durante apenas os lobbies tá esses que eles logo aqui de escolher o personagem somente nesse que dá fazer isso daí não 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 nas fáceis também dá fazer mas é meio mais difícil porque ele é mais é mais volumoso sabe ele tem aquelas ondas assim de desligar é meio ruim sério muito ruim pra caramba então para você fazer dentro de uma fase eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês vamos primeiro escolher uma fase aqui vamos pegar no no óleo vocês vêem também que dá fazer no óleo isso também e pegar esse aqui pegar uma fase mais calma tipo essa daqui essa aqui dá bom E eu platinei o remer tá pra quem tá se perguntando aí eu platinei Tá nós temos aqui essa área aqui boa né Olha ele é reto aqui ele é bom tá vendo mas a partir desse momento ó não dá pra fazer porque não tem não tem você passar aqui ó assim com a plancha né plancha do personagem você faz o seguinte ó e se ficar assim ó faz isso daqui ó E aí 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 Só você perder quadrado x vai quadrado x tá aqui quadrado x Tão de apertar mais um botão quadrado x E aí які dar esse pequeno dexto né ó Não sei se você quer um green Mas Da no jogo para usar né Tá no jogo é de usar Próximo sistema que eu vou ensinar para vocês que é o último É um truque bem filho da mãe, sabe? Bem apelão Sério Eu considero ele apelão pra caramba Deixa eu achar um lugar bom aqui Eu preciso de um lugar reto Esse truque exige o que de você? Eu só preciso de um lugar reto Não consigo achar um lugar reto Quando eu achar um lugar reto eu paro Aqui, aqui, aqui tá bom É o seguinte Ó, fica vendo Esse truque aqui é ponto de mais Ó, você que joga dinâmico Tem que usar isso aqui, ó Pra voar Vou dar um truque pra vocês Caso não tenha uma parede aqui de lado Então eu tenho dois pra você Dá um, dá um esse pitpack aqui Também esse negócio aqui Você pula, vem pra cá Quadrado, quadrado, quadrado Quadrado, entendeu? Tem outro lugar reto que eu vou fazer aqui? Vê se tem um lugar reto aqui Aqui, ó Ali, 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 ali Não tem nada pra você fazer, ó Pula aqui Tá aí, ó Tá aí na tela aí pra vocês Caso não tenha entendido, né Os botão pra apertar Legal Opa, ai que merda Ela dá esse tipo de glitch, né Ela anula Ela anula Porque É, pra vir pra cá, entendeu? Ó, se eu vim pra cá Pera, eu tô pulando O negócio aqui, ó Se eu vim pra cá Ai que merda Então, ó Se eu vim pra cá Ela vai pra cá Ela não volta mais, ó Ela não volta Mas se eu usar esse glitch, ó Ó Ela volta Tem que ir rápido também, né Os botão Você viu como eu passei rapidinho Essa fase? Foi rapidinho, né Foi a verdade Tá, isso aqui não importa muito Ó, ó Vamos ver aqui, ó Ó Você que tem curiosidade De saber o que tem aqui, ó No final do lobby Não tem nada, tá? É isso aí Ó, de novo Vamos chegar no final Da fase, ó É um macetinho bem 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 da Da média, sabe? Mas É bom Caso você esteja caindo Num precipício, sabe? Aí você não tem Como você voltar Dando As duas batidas Do lado assim Só você usar esse truque Pronto, pimba Ó Fica assim, ó Até chegar na ponta Você Voltar Na fase, né? Antes que você morre Porque morrer no speedrun É a coisa mais chata Muita mais rame Que é o jogo mais fácil Pra você morrer Sério É muito fácil Você morrer nesse jogo Facinho Qualquer merda que você faz Você pode morrer Então é isso, pessoal Esse aqui foi uma Dica minha Que eu dei pra vocês Se gostou Não esqueça de deixar Seu like favorito Porque isso vai ajudar Muito na divulgação do vídeo Eu tô encasagando Desculpa É Se não é inscrito Por favor, se inscreve aí Né? Pra receber mais vídeos Esse canal lindo e maravilhoso Obrigado por terem visto Adeus 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 Adeus